Fala rapaziada, Linkeiro na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Mbappé tá em pacotes, mas hoje eu tô tipo Kevin De Bruyne com o casaco de treino do Manchester City. Pra você que gosta de camisas de futebol, rapaziada, esse aqui eu comprei lá no Gold Plak Importados. Pra você que tá afim, velho, nossa extrema qualidade, indico demais. Inclusive, vou tá deixando o link da loja aí pra vocês na descrição. Olha isso aqui, mano, na moral. Olha isso aqui. Olha até que eu tô estiloso, olha lá. Se eu entrar assim, sem óculos, né? De óculos não. Mas de sem óculos eu fico com olho pequeno também. Mas se eu entrar assim, sem óculos, assim, pá, a galera fala, é jogador. Se não olhar pra minha barriga, né? Porque o físico não tá de jogador. Hoje é dia de premiação, então, do Division Rivals. Vamos pra cima ver o que a gente consegue tirar de legal. Vou começar na minha conta hoje. E, cara, hoje eu acho que eu vou pegar essa premiação negociável aqui, ó. Pacote jogadores raros, pacote elétrico jogadores raros. Essa aqui eu podia pegar dois pacotes jogadores raros e mais coins? Podia. Mas eu tenho muito cara repetido, tá, rapaziada? E por causa disso, eu prefiro pegar essa primeira aqui. Porque eu vou tirar, com certeza, cara repetido e eu não quero ficar descartando, tá? Então eu peguei logo a opção 1. Eu nem tô me esforçando pra subir pra divisão de Elite, porque eu quero jogar na tranquilidade, na facilidade. Então eu vou tentar subir pra divisão de Elite lá no finalzinho da temporada. Pra não ter que ficar jogando com a galera tryhard lá, né? Vou chegar na primeira e depois eu vou ficar tranquilão ali. Vamos então nos nossos dois pacotes negociáveis. Pacote elétrico de jogadores raros. São seis ouro e seis prata. Todos eles com a chance zero de te dar alguma coisa que presta. O primeiro não é nem tela. Pra surpresa de um total de zero pessoas. Aí, ó, ó lá. Tirei, ó. Fela tosse. Aqui, ó, por que, ó, de falar que eu não ia pegar, ó, inegociável. Ó o tanto de cara repetido, mano, meu Deus. E agora ele, o PEC de 50k. Cara, será que não vai vir nada mesmo? Eu me estressei pra caramba pra conseguir essas sete vitórias, tá, Doninha? Só pra te falar. Ah, não, véi. É uma piada isso aqui, mano, na moral. Olha aqui que tanto de repetido. Essa premiação é uma piada. Só isso que eu tenho pra falar dessa premiação. Vamos pras próximas contas. Eu tô quase pensando em largar já de jogar Division Rivals também, porque não vem nada. É melhor fazer trade, né, véi? E abrir suas próprias recompensas comprando no mercado. Rapaziada, que a sorte esteja diferente aqui na conta do Nicolas Seis. Nicolas, ele já pegou a premiação. E vamos ver o que a gente consegue tirar pra ele aqui, velho. São dois pacotes bem mais ou menos, né? Deve estar na divisão bem abaixo. Vamos ver se dá sorte ou não de tirar. O importante é a participação. Olha o primeiro. Dá nem pra falar nada, né? Hoje é o dia. E agora um pacote pequeno de jogadores aros, gente. E será? Eu torço pra que seja melhor do que o meu, mas depender da EA é uma tristeza. Só uma tela. É ele. Sabitzer. Que tristeza. Próxima. Rapaziada, conta do Guilherme agora. Tem tudo pra ser a premiação mais rápida da história, véi. Porque é pouco pacote e a EA não manda nada. Então a gente tem que mostrar tudo. Ele tá na divisão 5. Vamos ver o que chega aqui então pra ele, né? Ele pegou um pacote de jogadores raros, inegociável, e um pacote do Prime de jogadores negociável. Vamos abrir primeiro o negociável, né? Porque a gente pode atribuir lá pra cima. Inclusive, é uma dicasinha aí pra vocês. Porque você abrindo o negociável e repetido, você remaneja lá pra cima. Depois abre o inegociável e você tem um tempinho a mais ali. Até a próxima premiação pra decidir o que fazer com essas embira que vem inegociável aí, né? Vamos no pacote do Prime. Então não é nada. É isso. Zarrar. Meu Deus. E agora vamos no de 50k, gente. Será que ninguém tirou nada nessa premiação? Porque pelo menos que a gente tá abrindo aqui e o negócio tá feio. Será que eu vou ter que trocar de controle? Será que esse controle tá com azar enrustido ali dentro dele? Embrenhado? É uma tela só. A melhor coisa que a gente vai tirar hoje é uma tela mesmo? Um coach? Meu amigo. Vamos pra próxima. Rapaziada, conta dele aqui agora. Gabriel, batemos um papo ali antes. Cara, todo mundo tem a mesma opinião, tá? Rapaziada. Em relação ao FIFA depois da atualização. Tá muito ruim a gameplay. Eu não sei o que eles arrumaram não, mas é isso aí que tá acontecendo com o joguinho. Pegou aqui o pacote do Prime de jogadores e pacote de jogadores raros. Vamos abrir primeiramente o Prime. Vamos ver se sai alguma coisa, né, velho? Porque, meu amigo, o negócio aqui hoje está azedo de ruim. Começou melhor porque é pelo menos uma tela zagueira Stones, né? Olha lá. Eu não uso isso aqui mais, velho. Porque isso aqui tá me dando nem azar, velho. Só vê uns piores do City. Eu quero saber de vocês se tem alguém tirando alguma coisa que presta nessas premiações, gente. Porque já é a terceira ou quarta conta. E não vem nada. É isso. Só vem dela, velho. Schmeichel. Assim, tô tentando entender o que ela tá querendo fazer com o jogo. Não sei se ela nerfou pro Black Friday estar chegando pra não cair demais forragem. É, mas o negócio tá feio, né? E veio o Hernandes ruim aqui ainda. É isso. Vamos pra próxima. Rapaziada, vamos agora na conta do Paulinho. Batemos um papo aqui. Ele também concorda que o jogo está muito pesado depois da atualização. Rapaziada, vamos aproveitar e falar um pouquinho aqui das premiações. das premiações com vocês. A opção 1, ela dá um PEC negociável. 14 mil moedas, né? Ele tá na quinta divisão. Normalmente a opção 1 vai dar um PEC negociável, uma quantidade de moedas. Opção 2, o PEC é inegociável, mas dá bem mais moedas. E tem sempre a opção 3, que um PEC é negociável, o outro PEC é não negociável. E não dá moeda nenhuma. Então, assim, caso você goste, né, de sempre arrecadar coins, pra mim sempre a melhor opção tá sendo a segunda. Vocês veem que hoje aqui ficou muito claro, porque a gente já fez aqui de 5 pessoas, eu acho, e não vem nada, tá? Então, assim, essa opção de pegar as moedas tá sendo sempre mais interessante. Quando você deve pegar as opções negociáveis? Quando você tiver muito cara repetido já, velho. Aí não compensa você ficar abrindo pacote, você vai tirar só coisa ruim repetida, só forragem repetida. Aí é melhor pegar o negociável, né? Vamos abrir aqui, então, o PEC na conta do Paulinho. E já vamos pular pra próxima. Será que hoje vem pelo menos um lockout, assim? Pelo menos um lockout? Hoje não vai vir nem lockout, mano. Pelo jeito. Atacante francês, Griezmann. Razoável, pela mente, forragem, né? E por trás do Griezmann, olha aí, só vem coisa repetida, gente. Parece que as escolhas, assim, faz assim, vamos mandar tudo que aquele cara tem ali, ó. A gente vai mandar igualzinho o que ele tem, porque, cara, vem muito repetido. Vamos pra próxima. Rapaziada, vamos pra última conta. A conta que tem que nos salvar pra tirar pelo menos um lockout. Olha que ponto chegamos. A gente tem que tirar pelo menos um lockout. O Breno quer a segunda opção, que é dois pacotes de jogadores raros. E as moedinhas, né? Eu tinha que ter pego esse aqui também e negociar, velho. Ele gastou as forragens dele tudo pra fazer o Icon. Então, com certeza, pra ele não vai vir repetido. Vamos lá, então, hein? É agora. Aqui deve vir um lockout. Não é possível, velho. Não é possível. Tá garantindo 82 mais. Não é possível que aqui não vem. 83 mais, né? Aí, o lockout, ó. Polonês, goleiro, Chesney. Tá bom. Já é melhor do que tudo que a gente tirou até agora. Já é melhor do que tudo que a gente tirou. Eu vacilei. Eu tinha que ter escolhido esse também, né, gente? Fui escolher negociável. Só levei ré. Aí, o segundo é uma tela. O melhor de hoje foi... Olha lá. Eu acho que eu não posso usar esse aqui mais pra abrir premiação, não. O melhor de hoje foi o Chesney. Rapaziada, a gente vai chegando ao final de mais uma premiação. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não gostei, mas espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E deixe nos comentários se vocês tiraram alguma coisa que, cara, que ajudou vocês de alguma forma. Porque aqui, meu amigo, não tá vindo nada de bom. Tamo junto, então. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho. É nóis. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho